Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, independente da hora que você está chegando aqui ao barquinho, seja muito, muito, muito bem-vindo à nossa família. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido, sinta-se amado, sinta-se pertencente a essa família especial que a gente tem aqui todas as terças reunidas, mesmo que você não possa estar conosco todas as terças ou que você assista nos outros dias, você também está conectado da mesma forma. Receba o meu carinho, meu abraço, receba a visita de Jesus, receba a visita de Maria, da espiritualidade amiga, que nesse instante possa tocar a campainha aí do seu lar e adentrar, levando bênçãos, levando luz, varrendo do teu lar a tristeza, o medo, a angústia, a amargura, a depressão e que possa, nesse instante, fazer uma limpeza espiritual aí na tua casa e no teu ser, viu? Uma boa noite para todos que já disseram boa noite aqui. Vamos lá, Patrícia, boa noite, Maura, Vanessa, que bom, irmã, que você está aqui de novo. Milena, Lora, Ju, Rô, boa noite, Estela, boa noite, Adri, Rejane, Lili, Lúcia, boa noite, Lida Lemuli, boa noite, Luciana, Ju Sintra, boa noite, Ju, boa noite, Sandra, Dulce, Raimundo, boa noite, Érica de Ribeirão Preto, Boa noite, Flávia, Flávia Dalpian, Érica, Naves, Clarice, Gisela, Milena, boa noite, Lina, boa noite, Rita, prazer tê-la aqui, Amanda, Regina, nossa, é muita gente. Boa noite, queridos. Tem alguém vindo hoje aqui pela primeira vez? Dá um oi aí pra gente, se tiver, a minha, boa noite, Ju, boa noite, Flávio, abraço, irmão, Renata, você está estreando, querida, seja bem-vinda à nossa família, viu? Boa noite, boa noite, Lana, que saudade, vamos estar juntos no Humanizar, mesmo que seja virtualmente. Pessoal do Rio de Janeiro, viu? Se tem alguém da região, ali do sul fluminense, vai ter um encontro lindo no Rio de Janeiro com a Lana, a Lana está aqui no barquinho, é com o André, né, vai ser o Humanizar, sou o Fluminense. Eu recomendo demais, né, foi um encontro maravilhoso, a gente também vai estar participando lá online, mas estaremos, né? Vanir, boa noite, professora Silvana, Grazi, Beth, Neide, Lúbia, querida, Karine, Nessado, um abraço, irmã, Dal, Janaína, é muita gente, né? Graças a Deus, sejam todos bem-vindos, viu, meus irmãos? Quem está aqui hoje pela primeira vez, receba o nosso abraço, o nosso carinho, o hotel está bem, graças a Deus, tá? Ficou mais velho essa semana, fez três meses, mas e vocês, como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Espero que estejam prontos para a nossa noite de hoje, animados para esse tema desafiador, se eu soubesse a quantidade de gente que me mandou perguntas, que me mandou perguntas não, desabafos, né, com relação aos desafios da família, nossa, mas muita gente. E é isso, vamos lá, falar em família e iniciar a navegação com a nossa família, né? Então, meus irmãos, eu vou pedir, nesse instante, licença ao seu coração, licença ao teu pensamento, né? Para que você possa agora estar por inteiro, conectado, para que você possa estar por inteiro, predisposto a aprender conosco nessa noite de hoje, tá bom? Então, vamos lá, nesse instante, então. A gente fecha os olhos da matéria, respira fundo. Mais uma vez. Na medida que a gente inspira, a gente vai agradecendo pela oportunidade, a gente vai vibrando amor, vibrando gratidão. Se teu dia ou tua semana não foram fáceis, a gente não está aqui para mascarar nenhuma dor. Se você tiver vontade de chorar, chora. Se você tiver vontade de lavar sua alma, lava. A gente está aqui para sentir e permitir o sentir. para aprender, livre da culpa, livre de uma cobrança excessiva, que muito mais aprisiona do que liberta, respeitando o tempo de cada um que está aqui, mas olhando sempre para frente. Como dizia o Chico, a gente é um verme, mas um verme que rasteja para frente. Então, que a gente possa hoje rastejar um pouquinho mais nesse assunto da família, que a família espiritual possa estar perto de nós nesse instante. Nossos entes queridos, já desencarnados, que possam ter a permissão de vir nos dar um beijo carinhoso, de nos abraçar, de aprender conosco sobre a eternidade dos laços de família, sobre os desafios da convivência e aqueles corações que precisam aprender a perdoar, que nesse instante possam ser tocados e, quem sabe, sugeridos a escolher o caminho do perdão. Abençoa, Senhor, cada família que aqui se faz. Que nenhuma família Comece em qualquer derrepente Que nenhuma família Termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro De corpo e de mente E que nada no mundo separe Um casal sonhador Que a família se abrigue Nunca se abrigue Debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar E na vida dos dois Que ninguém os obrigue Que ninguém os obrigue a viver Sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje Em função de um depois Que a família Comece e termine Sabendo onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher Seja um céu de ternura Aconselho e calor E que os filhos conheçam A força que brota do amor Vamos juntos? Abençoa, Senhor, as famílias Amém Canta daí Abençoa, Senhor, as famílias Amém Abençoa, Senhor, a minha também Que assim seja Que assim seja Que assim seja Que possamos ter Nossa família recoberta de bênçãos Nossa família espiritual Nossa família material Nossa família de afetos E vamos lá E vamos lá Meus queridos Uma boa noite Para todos que estão chegando Obrigado pelo carinho Pelos corações Pelas mensagens Pelas conexões E vamos lá Que hoje tem muita coisa Antes da gente começar Como sempre Trouxe aqui Uma florzinha Para vocês A orquídea Lembra que eu mostrei Que ela estava Com uma florzinha só aberta Olha aqui quantas já abriram Ainda tem mais botãozinho Para abrir É isso aí Tempo de florescer Que a gente possa Ter esse tempo também Mas se você por acaso Não tem conseguido Tem problema não Lá na frente A primavera chega Vamos lá Vou pedir licença Então para a gente Desligar os comentários O Theo está dormindo Já a Bruna Dorme cedo Mas vamos lá Gente Tema de hoje Então Desafiador Vamos falar Sobre a família Né Parentesco Parentesco Essa é a É o título Da lição de hoje Do livro Minutos com Chico Xavier Está conectado Então se conecta A nós Prepara teu coração Você não caiu Nessa live Por acaso Se você clicou E apertou E por acaso Veio aqui Fica Fica Às vezes Uma palavra Que a gente Vai dar Hoje É a palavra Que você estava Precisando E vem como Uma resposta Para a tua vida Para o teu momento Para a tua ansiedade Tá bom? Então vamos lá Parentesco Começa com a Seguinte frase Ninguém Possui Sem razão Esse Ou aquele Laço De parentesco De vez Que o acaso Não existe Nas obras Da criação Essa frase É de Emmanuel E quando tem Frase do Emmanuel A gente tem que Ouvir e ler Novamente Ninguém Possui Sem razão Esse Ou aquele Laço De parentesco De vez Que o acaso Não existe Nas obras Da criação A justiça divina Preside A formação De nossa Parentela Essa É a explicação De Emmanuel Guia Orientador Chico Xavier Ninguém Que partilhe Da nossa experiência Na família Que nos seja Alguém desconhecido Ao longo Das nossas Múltiplas vivências Ao longo Da eternidade Isso percebeu O poeta Álvaro Martins Que diz Não guardes Antipatias Paz É luz Na vida Sã Inimigo De hoje Em dia Parente Nosso Amanhã O lar É palco De muitos Reencontros Reencontros De almas Abnegadas Que nos foram Amigas Benfeitoras Em outras Épocas Reencontros De almas Cuja convivência Se revela Difícil Porque restaram Conflitos De outros Tempos Pedindo solução No presente A reencarnação Nos possibilita Fortalecer Os laços De amizade Já iniciados Em vidas Anteriores E nos possibilita Também Desatar Os nós De ódios E mágoas Que vieram De nosso passado Espiritual Os parênteses Difíceis São os credores Do amor Que ontem Não soubemos Dar Eles retornam Ao nosso lar Na condição De filhos Rebeldes Cônjuges Desorientados Pais autoritários Irmãos Agressivos Aproveitemos A experiência Na família Para desfazer Essas antigas Marcas Do desamor E isso somente Ocorrerá Se trabalharmos Pela felicidade De todos Fazendo o melhor Ao nosso alcance Não deserte De suas responsabilidades Dentro da família Sob pena De perder A oportunidade Que Jesus Lhe concedeu Para reconciliar-se Com seus desafetos A separação Pode ser Uma saída De emergência Mas nunca A primeira porta Pela qual Devemos entrar Jamais Seremos felizes Se alguém Estiver Por justo motivo Derramando Uma lágrima De ódio Por nossa causa Ninguém Acende Ao topo Da montanha Se ainda Estiver acorrentado No vale Da discórdia A qualquer Compromisso Adiado Sem justa razão Serão computados Juros de mora E correção Monetária E é uma liçãozinha Forte Né gente Uma liçãozinha Forte Porque essa questão Da família É para ser Forte E impactante Né E bom O tema De hoje Né Eu chamei De desafios Da vida Em família Né E quantos São os desafios Né Eu recebi Muitas Muitas falas De vocês Acho que passou De cem Né E as mais Múltiplas Respostas Para a pergunta Que eu fiz Qual é o maior desafio Que você encontra Na sua família Né É Ao longo Da nossa fala De hoje A gente vai Abordar A grande maioria Delas Sem mencionar A pergunta Mas vai estar E no corpo Da live Certo Então vamos lá Na chamada Da live De hoje Né Quando eu escrevo Aquele textinho Convidando vocês Para estarem Aqui no barquinho Eu até brinquei Né Com uma famosa Frase Que diz Amigo A gente Escolhe Completa aí Na sua casa Família A gente Engole Engole Né Amigo A gente escolhe Família A gente Engole Mas será Que funciona Assim mesmo Do ponto De vista Espiritual E do ponto De vista Material Por que Que muitas Vezes A gente Diz que Família A gente Engole Atribuindo A essa Um peso De algo Que tem que Descer a Força Eu tenho Que engolir Eu não posso Apreciar o sabor Da convivência Porque eu tenho Medo do gosto Para a gente Responder A primeira Pergunta Será que Funciona Assim Do ponto De vista Espiritual Será que Família A gente Não escolhe Eu Quis Trazer Aqui Para vocês Um poema Lindo E muito Verdadeiro De Casemiro Cunha Chamado Cartas As Famílias Uma psicografia Do Chico No livro Cartas Do Evangelho E diz Assim Presta Atenção É certo Que sobre a terra Nas lutas De expiação Muita vez O lar Se forma Para a dor Da redenção Por vezes Os inimigos Das existências Passadas Recebem o mesmo Sangue Em lutas Amarguradas É o resgate Doloroso A algema Que no futuro Transforma O ódio Intenso Em tesouro De amor Puro E eis Porque Não raro Nessa prova Que redime Irmãos Surgem Contra irmãos Raiando Até pelo crime Mas a dor A grande dor Que reforma Toda a gente Recolhe-os No seu regaço Fraternizando-os Novamente Por essa razão Amigos Todo o ensino Em substância É que a paz Do lar terrestre Depende Da tolerância Não te esqueças Que em família A mais santa Autoridade É a que nasce Da energia Que não desdenha Da bondade Na noite De cada dia Nas luzes Das orações Envia a Deus Os apelos De tuas Inquietações Quanto ao mais Teu sacrifício É a santa expressão Da dor Purificando a família No plano eterno Do amor Lindo, né? Lindo E sintetiza muito Essa ideia Trazida por Emmanuel Do não acaso Do não acaso De eu estar aqui Por que que eu nasci Aqui Em Franca Com essa família Que eu tenho Porque dentro Desse contexto Porque teve Minhas irmãs Meu irmão Porque meus pais Nada é por acaso Na obra do Criador E nem é por acaso Que você está inserido Nesse contexto Quer goste Quer não Mas hoje Hoje eu não Eu não quero me alongar Muito nesse ponto De vista espiritual Da coisa Porque a gente Já falou Muitas e muitas E muitas Vezes Que não existe Erro No nosso planejamento Reencarnatório E que cada um De nós É plantado No jardim Perfeito Para que possa Florescer Aí onde você Foi plantado E se possível Ajudar também Aquelas flores Que ainda são Brotos Que estão em volta De você A também Florer E fazer o mesmo Claro Dentro das nossas Possibilidades E da vontade Delas De também Florer Mas eu não posso Florescer pelo outro Eduardo É Eu não posso Mas eu posso Ajudar A adubar O caminho do outro Eu posso Regar O caminho do outro Mas a escolha De florescer Não é dele Mas Eduardo Quem é minha família? Quem são Os meus familiares? Emmanuel Nos diz Que a família Consanguínea Entre os homens Pode ser apreciada Como centro Essencial De nossos reflexos Reflexos agradáveis Ou desagradáveis Que o pretérito Nos devolve Nossa Eduardo Que fala difícil Emmanuel Tem umas falas Bem Bem difícil Para nossa limitação Né? Mas eu vou simplificar Nessa fala do Emmanuel Ele diz Que a família É formada Por seres Que tem Um pouquinho De nós Em cada um Deles E que tem Um pouquinho Deles Em cada um De nós Em cada um De nós Porque Ao menos Que você seja Um espírito De uma grandeza Imensa E aí eu te falo Que você nem devia Estar assistindo Isso aqui Porque Coitado Você ter que ouvir O Eduardo Mas se você E eu Fomos mais ou menos Do mesmo nível Então eu quero te dizer Uma coisa Os teus Familiares Os meus Familiares Foram atraídos Na tua vida Pela tua Vibração Seja essa De amor Ou de ódio Frequências Parecidas É o que Atraem Os familiares Pra dentro Dos contextos De família Isso Te fere Isso te incomoda Às vezes incomoda Eduardo Nesse ninho De doido Você que está Querendo dizer Que eu fui atraído Pra esse lagar E que tem um pouquinho De mim neles E um pouco Deles em mim Tem Tem Mas independente Disso E pensando De forma Mais prática A verdade Nua e crua É Que viver Em família É ser incomodado Como? Viver em família É ser incomodado Quer ver só? Um exemplo Simples Você passa Põe 14 topo air Na frente Pra ninguém Pra ninguém achar E aí quando você Vai comer o pudim Divinha Quando você Olha no sofá Tá lá seu irmão Dando a última Garfada no pudim Se incomodando Ou então Você quer Tanto dormir Tá cansado Um dia exaustivo Mas meia noite Tá lá seu filho No quarto Jogando videogame E aquilo E aquilo Tá numa altura Que parece que o rambo Tá dentro da sua casa Atirando pra tudo Quanto é lado Ser incomodado Viver Em família É ser incomodado Mas por que Eduardo Porque amar Incomoda Como assim? É É ser incomodado E é pra ser Porque amar Incomoda Amar É a gente Sair do individualismo E sair do individualismo Incomoda É ter que dividir O frango do domingo E muitas vezes Os dois cunhados Pegou as duas coxas Que é a parte Que você mais gosta É aceitar A forma diferente Do outro ser Por mais que seja Absurda Na tua concepção É silenciar Quando uma opinião É levantada De forma diferente Da minha Ou ter que tolerar Aquelas mensagens Bom dia Boa noite Boa tarde Da tia No grupo Da família Mandando flor E ursinho E se você é a tia Que faz isso Tenha certeza Que você é amado Porque se não te tirar Do grupo Até hoje É porque te amo E te aceito Brincadeira Mas Amar É sair de mim Né? Amar É sair de nós Amar É a gente Abrir mão De viver Apenas Em função Da nossa vontade Porque na família Existe também A vontade Do outro Que não sou eu Mas e se a gente De repente Eduardo Já que a família Incomoda tanto E se a gente E se a gente Resolvesse viver Apenas para nós Mesmos E se não tivesse Mais os laços De família A gente Nascesse E fosse que nem Os animais Sabe? Dentro de pouco tempo Cada um já toma Seu rumo E cada um E cada um Vai para um canto E não perturba Ninguém Bom Kardec Fez essa pergunta Né? Na questão 775 Do livro Dos espíritos E olha que interessante Ele perguntou Assim Qual seria Para a sociedade O resultado Do relaxamento Dos laços De família Ou seja O que que aconteceria Se de repente A gente não tivesse Mais vínculo Familiar Se cada um Fosse cuidar Da sua vida Alguém já se perguntou Isso? Será que não Seria mais fácil? Mas olha o que Os espíritos Sábios Responderam Seria uma Recrudescência Do egoísmo Essa palavrinha Difícil Recrudescência Significa Um Significa Uma Retroagir Significa Como eu explico Recrudescer Significa Voltar Voltar A estaca Anterior Que a gente Vivia lá No tempo Das cavernas Cada um Pensando No seu nariz Defendendo Sua caverna E ele complementa A família É a base Fundamental Sobre a qual Se ergue O imenso Edifício Da sociedade Toda vez Presta atenção Olha o que ele fala Toda vez Que a família Se enfraquece A sociedade Experimenta Conflitos Pois ela É abalada Nas suas Estruturas Olha Que tesouro Ele diz Que quando a família Enfraquece Está falando Da minha família E da sua família As estruturas Da sociedade São abaladas Você já parou Para pensar Que as estruturas Da sociedade Que a gente vive Hoje Estão dentro Do teu lar E do meu E não é verdade Por que que a gente Tem dois países Em guerra Hoje Há mais de um ano Quase um ano e meio Por que que a gente Tem pessoas Invadindo escolas E cometendo atrocidades Por que que a gente Tem índice alarmante De suicídio De depressão De transtorno psicótico Por que A grande maioria Das respostas Está no enfraquecimento Dos laços De família Então É verdade É verdade A família Incomoda Mas é um incômodo Construtivo Construtivo Porque se a gente Não é incomodado De forma Construtiva Se a gente Opta por viver Apenas em função Dos nossos prazeres E necessidades Nós seremos Para sempre Uma criança Espiritual Nós seremos Para sempre Um espírito Infantil E imaturo É aquela cena clássica Da criança Que não reparte Que não compartilha Porque ela quer Tudo para si É de repente Ela está cercada De brinquedo Não tem nem um amiguinho Né Assim somos nós Quando a gente Não abre mão Desse Desse Eu 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 Aliás Às vezes Eu me pergunto Sabe Por que a gente Tem tanto problema Hoje envolvendo A família Filhos problemáticos Violência doméstica Relacionamento abusivo Problema com vício Onde é que estava Esses problemas No passado Não 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 que eles Não existissem Né Mas Será que Muitos desses Problemas Eles não surgiram A partir do momento Em que a gente Se tornou Tão individualista Tão individualista Eu lembro Do meu pai Meu pai Com certeza Está aí assistindo A live Ele me contava Que quando ele Era criança Né Eles moravam Nas palavras Chamavam de colônia Né Colônia Né Então era Era uma junção De pequenos sítios Ali De pequenos pedacinhos De terra Onde famílias Coabitavam Era na roça E não tinha geladeira Mas não fazia falta Não ter geladeira Sabe por que? Porque a colheita Era repartida Os ovos Eram repartidos A carne Era repartida E acima de tudo O trabalho Era repartido Não só o trabalho Braçal Mas o trabalho De ajudar Quando nasce um bebê O trabalho De ajudar A cuidar De um idoso Tudo era repartido Nossa sociedade De hoje Se tornou individualista Porque não há mais O repartir Né Salvo raras exceções Mas Ninguém compartilha Uma geladeira Não é verdade? Ou ninguém Divide uma cartela De ovos Ou um quilo De carne Hoje se bobear A gente acha ruim De abrir o ovo de Páscoa No domingo Com a família Porque quer comer sozinho Não é? Eu sei que tem uns Entrando debaixo da mesa Agora Mas é sério O mundo parece que Nos ensina cada dia A ser mais individualista Hoje se a gente Quer alguma coisa Tem que trabalhar Tem que ganhar dinheiro Tem que comprar Sua própria carne Seu próprio ovo de Páscoa Seu próprio carro Etc Né Então Como ter conexão Dentro de uma família E aqui a gente já entra Numa das coisas Que foram mais faladas Nas perguntas Nos desabafos de vocês Como ter conexão Se ninguém se sente Pertencente àquela casa Se não tem Uma atividade Em conjunto Nenhuma Cada um vive No seu universo Se eu permito Que meu filho almoce No sofá O marido está no quarto Ou que use o celular Nas refeições Aí a vida Fica automática Mesmo É como se a vida real Fosse uma eterna Tela de Instagram Onde a gente rola Para baixo Sem viver Emoção nenhuma Ou quando vive Por dois, três segundos É um prazer De momento Eu já quero o próximo E pronto Entende? A gente às vezes Está trazendo o virtual Para o real Quando deveria ser Ao contrário A gente deveria trazer A vida real Para o virtual Um não anula O outro Mas um está Influenciando O outro No pior sentido Então Quer ver uma coisa Engraçada? E às vezes A gente pensa Que é coisa grandiosa Não é? Mas se eu pedisse Para você Que está aí Do outro lado Da tela agora Para você se lembrar Do momento Mais feliz Em família Que você viveu Eu vou te dar Um minuto Para você lembrar Fecha Teus olhos Eu também Vou fazer Com vocês Pensa Em toda Tua vida Vai lá Nas páginas Do livro Da tua existência Dá uma folheada Nos capítulos Escolhe um momento Um Que você fala assim Esse momento Foi extremamente feliz Em família Porque não tem como A gente Se emocionar Um pouco Bom Que bom É uma emoção boa Eu vou adivinhar Duas coisas Duas coisas A partir dessa dinâmica Primeiro Esse momento Que você pensou Foi de graça Você não pagou Para poder vivê-lo Não teve que desembolsar Dinheiro Para poder vivê-lo E segundo Quando esse momento Aconteceu Você estava Extremamente Presente Nele Não havia Não havia Não havia Não havia Não havia Não havia Qualquer outra Distração Que te roubasse Daquele momento É difícil É difícil Ou é escolher Ter momentos como esse Na nossa vida Amar Amar É amadurecer Ante o incômodo Do egoísmo Amar Sabe o que é amar E toda dona de casa Vai concordar comigo Toda Eu acho isso A coisa mais linda Do mundo Amar É a gente Fazer o almoço E comer por último Eu acho isso De um gesto Tão bonito A forma como Às vezes Uma mãe Ela faz o almoço Tá com fome E às vezes chega pro filho E fala assim Já almoçou filho? Já comeu filho? Come mais um pouquinho Não, mas come a senhora Não filho Come mais um pouquinho E você Neto E você Filho Já comeu? Vovó tá aqui Já comeu? E às vezes Depois da hora que ela vai comer Já não tá quentinho Ou já não tem os melhores pedaços Então amar é É amadurecer Ante o incômodo De às vezes Não comer o melhor pedaço Ou de não pegar Comida quente ou fria E quem sou eu Pra julgar que isso é certo ou errado? Quem é você Pra julgar que isso é certo ou errado? Se a pessoa se sente bem Fazendo isso Então amar é fazer o almoço Comer por último Amar Agora é pra minha vida, né? Amar é a gente juntar dinheiro Pra comprar um carro Mas aí a gente tem que gastar Tudo que juntou Porque vem um filho E aí vem roupa Vem vacina Vem leite Vem fralda Vem médico E pagar tudo isso Feliz Amar é a arte De saber lidar com o incômodo De forma construtiva Olha só Vou repetir Amar É a forma de saber lidar Com o incômodo De forma construtiva Mas olha Ninguém aqui tá falando Que a gente precisa tolerar Relações abusivas Apareceu muito essa questão também Nas perguntas Nos desabafos Pessoas que se sentem Extremamente violentadas Emocionalmente Principalmente por pais É tão difícil Porque assim Eu tenho pais maravilhosos Mas é difícil pra pessoa Que não tem A gente se coloca Num lugar como irmãos De barquinho Então Eu quero te dizer uma coisa Porque às vezes A gente cresce Com aquela coisa assim Você tem que amar seu pai Você tem que amar sua mãe E você é independente Do que eles fizeram E aquilo cria Um sentimento De uma culpa tão grande Dentro da gente Sabe Uma coisa que corrói Porque ao mesmo tempo Que eu não consigo Eu me sinto incapaz De conseguir E eu não quero também Eu não tenho Argumento afetivo Pra me convencer a amar Isso não ajuda em nada E às vezes O pior É quando as pessoas Atribuem isso A uma religião Ah, mas Deus fala Que tem que amar Aonde que fala? Quando a gente volta No decálogo de Moisés O que que tá escrito lá? Não tá escrito Pra amar pai e mãe Tá escrito Pra honrar Pai e mãe Honrar E honrar Não significa Amar Alguém Que às vezes Vive te machucando Te humilhando É pedir muito Honrar Sabe o que que é? Honrar É a gente ser grato Pelo dom da vida Porque por pior Que você tenha Tido um pai Ou uma mãe Existem pais Mães e mães Muito doentes Muito doentes Você pode honrá-los E o que que é honrar Eduardo? Honrar é a gente Seguir em frente É seguir em frente Apesar do que aconteceu Porque Ele não pôde me dar nada Mas ele me deu a vida Então por isso Eu sou grato E se aquela pessoa De repente O que pode te dar É pancada Atrás de pancada Sai do caminho Sai do caminho Mas não sai Xingando Chutando Sai Deixa ela com as dores dela Deixa ela com a forma Violenta dela ser E vai em busca De quem Pode te dar O amor Que você não encontrou Naquela relação Abandona a ideia Do pai Mãe de margarina Se de repente Os teus não são E não precisa ser Mas em especial Vá em busca De si mesmo Sabe Mas também Cuidado Sabe Cuidado Porque as vezes A gente cai numa armadilha As vezes A gente reclama demais De uma tensão Que não veio na infância Né Ou de uma palavra Mais rude Que foi dita Num momento de nervosismo Mas a gente esquece Também muitas vezes Nós filhos Que cada um viveu A sua própria história Que cada um Muitas vezes Foi moldado Pela própria história Que eu não vivi E que muitas vezes As vezes eu exijo Que uma mãe Um pai Seja como aquele Da propaganda de margarina Mas os pais deles Também não foram Os pais dos sonhos Sabe Aquele pai Que abraçava Que beijava Que perguntava Como é que está Que brincava Quando chegava De serviço Não As vezes era um pai Que chegava Embriagado As vezes era um pai Que batia As vezes era uma mãe Indiferente E aí De repente De repente os nossos pais Puderam dar o que deram E deram o que podiam Mas e aí Eduardo O que eu faço com isso? Sabe o que você faz? Rompe Você Esse ciclo De ausência De amor Rompe você Esse ciclo De ausência De tristeza De más lembranças Quando se lembra Da figura materna Ou paterna Seja para os teus filhos A presença Ao invés da ausência Que você teve Ao invés de viver preso A culpabilização Dos pais Pelo fracasso Da tua vida afetiva Vai lá e E se cuida Vai lá e aprende A se amar A se olhar Procura um psicólogo Se for preciso Olha para si Entende Busca um prisma novo Para olhar Sobre seu pai E sua mãe Eu lembro De uma passagem Muito forte Do Roçandro Que ele conta Que o pai dele Foi uma pessoa Muito difícil Histórico de agressão Embriaguez Acho que com muitos Aqui Devem ter Uma figura paternal Assim E aí Ele conta Que uma vez Quando ele pediu A esposa dele Em casamento Ela falou assim Eu só caso com você Se você perdoar Seu pai Ele falou assim Mas como que eu vou Perdoar meu pai? Fala Não sei Não sei Mas Sei lá Comece buscando O passado dele Entenda As dores Que ele também Viveu E aí ele Conta Que ele Falou assim Tá bom E aí ele Pega o carro E vai até A cidadezinha De origem Do pai Onde ele viveu Quando era criança Onde ele viveu E cresceu E ele descobre Um novo prisma Do pai E olhando Esse prisma De um homem Que ajudava De um homem Que buscava Auxiliar E que buscava Ser bom Para as pessoas Ali Ele encontra Uma vertente Para o perdão E de repente Aquele vício Aquela agressividade Toda Só Simboliza Um cara Que feriu Porque foi ferido E ele perdoa Então Eu não sei Qual que é o caminho Para você perdoar Seu pai E sua mãe Mas eu sei Que você pode Escolher Sim Ou não Você pode Escolher Se tornar Eternamente Uma vítima Afetiva De um relacionamento Que não deu certo Como o do seu amigo Deu Ou você pode Escolher Enxergá-lo Como um irmão Em Cristo E de repente Se você soubesse O que você fez Com ele No passado Você até Pensaria Que estava No lucro Sabe Então Na dúvida Escolhe amar Ninguém tem prejuízo Escolhendo amar Muitos também falaram Nas nossas Histórias Sobre o casamento Da ausência De afeto De ausência De intimidade Da falta de carinho Da indiferença E casamento Gente É sempre um tema Polêmico Eu gosto muito De falar sobre Casamento Relacionamento E aí Uma coisa Que chamou Muita atenção Esses dias Eu estava Pesquisando Em 2021 Pós Pandemia No meio Da pandemia Em Portugal A gente teve Uma taxa De divórcio Vocês não vão acreditar Sabe qual foi A taxa De divórcio Em Portugal Em 2021 91,5% Sério Pode pesquisar Depois da live De cada Dez casais Nove Se separavam Por quê? Ah, mas isso aí Foi só lá em Portugal Eduardo Ah é? No Brasil A cada ano A gente tem Ano Atrás de ano Batendo recorde De divórcio Em 2021 Foi quase Quase 400 mil Divórcios É muito É muita gente Divorciando Talvez Eu fiquei pensando É porque Muita gente Tem a imagem Do casamento Influenciada Por novela Por série Por filme romântico Não sei Aí pinta A relação a dois Como sendo mil maravilhas Aí a pessoa Assiste e fala assim Eu vou casar Para ser feliz Gente Fica pra nós Casar pra ser feliz Não case então Cristo Não perturbe o coitado Que tá lá vivendo Bem sozinho Não é? Ah não Mas eu vou ter família Pra ser feliz Para com isso Ter família É ter incômodo Ter casamento É ter incômodo E uma família feliz Um casamento feliz É aquele onde Ambos Dominam a arte De deixar o próprio interesse De lado E pensar no conjunto Mas isso é incômodo Por que as pessoas Se casam, Eduardo? A gente se casa Pra gente Ou a gente Constitui família Pra gente ter apoio No nosso progresso É pra gente ter uma mão Pra segurar E esse apoio Na grande maioria Das vezes Vem em forma de incômodo Incômodo por quê? Porque é abrir mão Da vontade Única, própria E egoísta Que a gente tem E casamento Casamento É uma escolha diária Quer ver só? Casamento É diariamente Saber escolher A melhor palavra Não é? O melhor momento A frase certa O silêncio O silêncio necessário O Divaldo Brinca Que um dia Uma esposa Chegou pro marido Cansada Toda Do cabelo Desgrenhado Exausta Ao exercer As tarefas Do lar E aí ela perguntou Pro marido Bem Você me acha feia Quando sua mulher Te perguntar isso Não responde É cilada E aquele marido Sabia disso Ele simplesmente Olhou pra ela E disse Bem É normal Que você Não esteja Se sentindo Nos melhores dias Você tem estado Muito ocupada Mas olha Se você Achar necessário Pra levantar Sua autoestima Pode ir No salão De beleza Que eu Pago E o Divaldo Fala que Essas duas Últimas palavrinhas São milagrosas No relacionamento Eu Pago Eu sei Mulherado Vocês bateram palma Mas brincadeiras A parte O que significa Esse eu Pago Sabe o que significa É o esforço Do querer Fazer com que O outro Se sinta melhor É a disponibilidade Pra ouvir E ouvir E ouvir Sem vezes A mesma reclamação Incomoda Ou se incomoda Tem alguém Que gosta De ouvir o outro Reclamando Não Nem psicólogo Não gosta Mas é o ofício Ele entende É necessário Então Entenda A predisposição Pra fazer dar certo Porque um relacionamento A dois Ele não é feito Apenas de sexo Ele é feito De amparo Ele é feito De ombro É feito De renúncia De zelo E isso serve Meus irmãos Pra todos Os relacionamentos Inclusive Como muitos Citaram Relacionamentos Entre pais E filhos E filhos Principalmente Os adolescentes Adolescentes Engraçado Que agora A gente tem Adolescência Na infância Também Se não bastasse Quando tem Seus 13 14 Na infância A gente também Fala que tem A primeira adolescência Mas Adolescência É difícil É muito difícil Porque assim Pelo lado psicológico Há uma substituição Da figura Do pai herói Muitas vezes Aquela imagem De referência Dos pais Como sendo modelos Ela vai ser Naturalmente Pelo processo Psicológico De amadurecimento Da personalidade Direcionada Para uma outra figura E aí A importância Meus irmãos De vocês Terem figuras De afeto Figuras Que sejam De fato Exemplos Né É um bom professor De um esporte É uma professora De dança É alguém Né Que sirva Como um bom exemplo Um líder religioso Não importa É que naquele momento Você não vai ser Mais a estrela Da cena É natural Que aconteça isso Mas entenda A adolescência É difícil Sobretudo Para o adolescente Porque também É um luto Para ele Ele já não é Tão criança Para ser tratado Como tal E já não é Tão adulto Para ser cobrado Como tal Então o segredo Dessa fase É Paciência É Saber ser Enérgico Sem perder O amor É muitas vezes Abrir mão De um utópico Eu te amo Por um necessário Eu te respeito E os pais Precisam muito Entender isso Muito Adolescência Não é Para ficar Tendo atestado De amor Do teu filho Todos os dias Porque na maioria Dos dias Ele vai se sentir Incomodado Com você E isso também Vai ser uma Boa educação Este é um Dos parâmetros Né O adolescente Não gosta de ser desafiado Não gosta de regras Não gosta Mas dá para fazer Tudo isso De uma forma Amorosa e afetiva Então Seja amigo Se interesse Pelo universo Do teu filho Ainda que ele goste Só de série De zumbi Ou que jogue Aqueles joguinhos De tiro Faça o esforço Máximo Para assistir Um capítulo Com ele E rir De alguma cena Ou Sei lá Elogia A habilidade dele De jogar Toda conexão Necessita De um primeiro contato É muito difícil Meus irmãos Às vezes Quando a gente Recebe Uma mãe Um pai Vai fazer um atendimento E de repente Fala assim Ah meu filho Começou a usar drogas Peguei Um cigarro De Maconha Ou Droga Na gaveta É quantos anos Seu filho tem Ah meu filho tem 25 Bom Então você me perdoa Mas teu filho Não começou a usar droga Agora Ele começou lá Na adolescência dele Quando ele pôs A primeira latinha De cerveja Na boca Ou quando ele fumou O primeiro cigarro Cuidado Com os benditos Cigarro eletrônico Da febre É aí Que tem que ser A firmeza É a energia Com amor Ah mas ele tem Que experienciar Cuidado Liberdade É uma coisa Libertinagem É outra Que às vezes Não dá mais Para voltar atrás Então É importante Né Às vezes os pais Cometem o erro Isso a gente aprende Por exemplo Dentro da psicologia Às vezes eles perguntam Como é que foi na escola Hoje E aí o filho Se sente pressionado Foi legal Pronto Não muda a pergunta Pergunta para ele Filho Filho Como é que você está Se sentindo hoje Diante do que aconteceu Filho Todo mundo está comentando Você viu os ataques Que aconteceram Como é que isso Está fazendo você Se sentir Você está com medo Você está ansioso O que você acha Que a gente pode fazer Para a gente se proteger Desse medo A gente pode rezar junto A gente pode Organizar alguma campanha Enfim Entende Dê importância Ao que teu filho fala Não projete Escolhas E medos Nos teus filhos Lembra Que antes dele ser teu filho Ele também é filho do pai E que o caminho dele Também foi traçado Por Deus Que às vezes A gente quer traçar O caminho Dos nossos filhos Como se tivéssemos Esse poder Mas não Os erros Fazem parte Um dia Houve uma charge De um homem Perguntando Para um grande mestre Mestre Como que a gente Segue um caminho Bom Aí ele fala Fazendo boas escolhas Mas como é que a gente Faz boas escolhas Fazendo más escolhas Entende Então a má escolha O frustrar-se O quebrar Bater o nariz Né O decepção Tudo isso Faz parte Faz parte Então permita Que teu filho Muitas vezes Se frustre Permita ele Experenciar A angústia A tristeza Mas esteja ali Para apoiar Filho Ó Eu sei que hoje Você está triste Eu não quero Intrometer na tua tristeza Mas se você precisar Eu estou aqui Eu não vou te julgar Não vou te falar assim Levanta Sai da essa Você tem que ser Forte Vai ficar chorando Por causa de homem Vai ficar chorando Por causa de mulher Ele não vale Suas lágrimas Não precisa disso Eu só preciso De acolhimento Entende Sensibilidade Empatia Entenda De uma vez Por todas Que os filhos São como navios O lugar mais seguro Para eles Claro que é o porto Dos pais Mas eles foram Construídos Para desbravar Os mares Da vida Então Deixa ir Quando chegar A vez de ir Isso também vale Para os nossos Filhos desencarnados Por mais difícil Seja Meus irmãos Eu quero encerrar A live de hoje Falando para esses Papais E mamães De filhos desencarnados Estou aqui Para Para mentir Para iludir nada Na última live Que a gente fez Com a Mayra A gente deixou isso Bem claro Pai e mãe De criança Que é estrelinha Hoje Talvez o teu coração Nunca mais Bata da mesma forma Talvez você Nunca mais Vai conseguir sorrir Com a mesma Intensidade Talvez nunca Mais um sorvete Ou um pirulito Tenham o mesmo sabor Mas acredita em mim O teu filho Partiu Por um propósito Simples Na beira da estrada Da vida Talvez quem vai Abrir a porta Vai ser teu filho E vai dizer Vem pai Vem mãe Vem vovô Vem vovó Essa é a casa De Jesus E eu passei Espero Espero Que a gente tenha Conseguido Conseguido Cuidá-las E é isso É isso meus irmãos Obrigado pela companhia Vamos encerrar Nossa live de hoje Ao longo da canção Gostaria que você Se conectasse A tua dor Se é do teu relacionamento Do teu filho Se é de alguém Que partiu Que você possa Delegar Tuas melhores energias Teu melhor pensamento Até essa pessoa E que ela possa receber Né E você possa doar Então nesse instante De prece De pensamento Conectado a Jesus Conectado a espiritualidade Amiga A gente pede Para que o nosso coração Seja serenado Que a gente tenha O encorajamento E a sabedoria De entender Esse incômodo familiar Como necessário Ao meu progresso E que a gente Seja protagonista Que a gente Se prepare Para isso De uma mudança Nos relacionamentos Da paz No meu lar Da sabedoria Da sabedoria Do silêncio Obrigado Senhor Vai de mim Teu mensageiro Através dessa canção Só o amor Pode trazer a paz Quando a dor Em pranto se desfaz Só o amor Perfuma o coração Com a essência Com a essência do perdão Deixando a alma leve Se o matiz Se o matiz De um sonho desbotar Com toques de amor A cor renascerá A cor renascerá E se sofrer Uma desilusão Na brisa Do perdão Com a essência do perdão O amor O amor Encontrará Se não mais Encontra as paz E alegria Se são iguais Na vida todos os dias espalhe o amor no caminho e verás que você não está sozinho com amor e Deus no coração não importa se sentir medo ou solidão pois eu sei que chegarei a luz mãos dadas com Jesus encontrarei a paz a paz é isso aí meus queridos muita luz muita paz coragem sabedoria pra gente viver e aprender nos processos da família um beijo no coração família do barquinho e até semana que vem fiquem com Deus tchau tchau Amém.